Se Queen vem aqui, agora eu vou reabentar ela. Tá de letalidade, tá de static. Né? Dá ali. É nóis. Receba, Queen. Pega a range de top agora, arrombado. E aí, lindões. Bora lá. Estamos traumatizados com Torres Lindas. Ah, estamos jogando aqui contra Queen. Um matchup horrível de chata. Aí, ó. Já começou a pokear. Encheu o saco. Não vai pegar nível 2 agora, hein? Vou mostrar pra ela a força de Demacia, caralho. Peguei nível 2 também. Ou seja, ela não traz tanto risco assim. Beleza. Deixa ela pegar esses last hit aí. E vai vir pra cá. A rota. Não vai, hein? Não vai vir tanto. Não vai vir tanto. Calma. Peguei. Peguei nível 3. Peguei a catapa. Bom, tá vindo pra mim. Então relaxe. Nafiri tá aqui no top. Ai, tô lascado, hein? Beleza. Peguei esse aqui. É isso. É isso que acontece quando você joga contra um range de top. É isso. O cara te enche o saco. Não tem outra explicação. E ela tá jogando de abatedor, hein? Ou seja... Ela tá... Ela tá... Achando que eu vou ser um... Um batatão. É, parece que eu tô sendo mesmo. Parece que eu estou sendo um batatão mesmo. Mas relaxa. Nafiri tá ali. Bom, se Nafiri não gankar, vai ser crawl, hein? Vai ser crawl demais. Enquanto isso, eu tô recuperando vida. Relaxa, Chiquinho. Tá chegando a sua hora. Meu Deus do céu. Gente, corre Nafiri. Beleza. Tentei cobrar, mas não deu não, vai. Mulher foi engolida ali. Agora eu dou B. Compro itens. Volto com vida pra cá. Vai, é triste, viu? É triste. As coisas poderiam dar certo, mas não é errado. É triste, velho. Coitada da Nafiri. Ela veio bonitinha engankar. Eu só acho que ela esperou demais. Eu tinha Fantasma, tinha Ignite. E eu realmente achei que ela ia conseguir correr livre, velho. Na moral. 27x27 de farm. Ah, tá meio... Tá meio equilibrado agora. Só muda... Que a Queen tem uma assistência, né? Venha. Bate no meio dos minhas. Beleza. Porra. Ela não vai deixar essa Wave chegar na tole? Bom, deixa ela trancar agora. Tomar cuidado, viu, velho? Ela é um Lissin. O Lissin deve estar por aqui. Se o Lissin aparecer aqui... GG Dragão. Calma, só ter calma. O Lissin tá lá embaixo. Eu vou recuperar o Fantasma daqui a um minuto. Relaxa. E aí, Queen? Calma aí, Queen. Eu tenho... 10 segundos eu tenho um Fantasma pra te pegar. Só não sei se... Meu Deus, se eu tivesse tacado Ignite nela, hein? Não tenho. Estou a cabine. Se eu tivesse tacado Ignite nessa mulher, é doido. Bom, eu vou puxar a rota aqui. E aí eu vou base. É o que eu posso fazer. Ela vai perder farm. Eu tô com mais farm que ela, por incrível que pareça. Tenho um potencial agora de conseguir alcançar ela. Tenho tudo, menos a minha ult. Logo, logo eu vou recuperar a ult. Se eu consigo encostar nela, ela vai falecer. Olha, ela pegou a Static safada, velho. E pegou uma botinha. Safada. Tá de Static já. Bom, pelo menos a rota vai puxar mais rápido pra mim. E vai me colocar numa posição mais tranquila e confortável pra farmar. Calma, Queen. Calma, Queen. Calma, Queen. Calma, Queen. Tá recuperando vida, tá ligado? Enquanto eu recupero vida, ela tá aí pegando os last hit. 59 a 56 de farm. Só uma vergonha pra ela ver ela tá perdendo no farm pra mim. Vergonha tremenda. Na filha jogou bem. É que eu não tinha fantasma, não tinha nada. Eu não hesitarei. Para proteger nosso país. Ah, meti a pedaquinha aqui, velho. Pelo menos até eu ficar mais forte. Beleza. Calma. Boa! Na filha matou o Lissin, doido. Na filha matou o Lissin. Delicinha, velho. Bom. Calma aí. Isso. Fica farmando. Pera aí. Pera aí. Nossos feitos voltam. Virem juntos. Olha aqui. Atacar! Eu poderia ter virado nela. Mas eu acho que não ia ser boa a escolha, não. Olha lá. Ela perdeu um minhãozinho. É isso. O Lissin tá lá em cima, hein. Jogar o Aralto no mid. Eu acho melhor eles recuarem, viu? Eu não hesitarei. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Lick it up. Meu Deus do céu. A Queen já chegou, velho. Beleza. Calma, Queen. Acho que na próxima colada nela... Temos o Wave pra proteger a gente. Beleza. Se ela ficar avançada aqui, é meme, viu? O foda é que eu tenho grana pra comprar o... O machadinho já. E esse machadinho é interessante pra mim, viu? Lick it up. Uou, 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 uou. Dale. É nóis. Bom, o Lissin tá morto. E a Queen vai demorar pra caralho, então... Bora arrebentar isso aqui. Lissin vai vir aqui, hein? Bota fé. Beleza. Agora eu vou base. O primeiro dragão tá vivo ainda, dele. Nossa, conseguiu quebra-passo já, velho. Meu Deus do céu. Isso é muito bom. Eu vou ter que ir avançar aquela Wave. Depois eu vou tentar ajudar o Mid ou o Greg. Aguenta aí. Pega a Batedora e com ele. Ah, o dragão foi nosso. E aí, Caitlyn? Vamos ver se ela vai ficar de meme? Acho que ela não vai ficar de meme, não, hein? Vamos ver se ela não vai ficar de meme, não, hein? Beleza. Já, já tá chegando a Queen aqui. Tá. Tem uma Cait. E essa Ward ali? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Coraça do defunto. Bora lá. Fazer o presuntão. Meu Deus, a Queen tomou da torre. Vai mamar. Coraça do presunto não, cara. Tá maluco? Eu vou fazer o quebra-cascos. Eu sou louco da cabeça. Não, tem três minutos pra um dragão. É meme esse cara tá ali, velho. É meme aquele cara tá ali. Nunca se esqueça pelo que lutamos. Música... Calma na Firi. Mata... Eu nem fechei quebra cascos ainda Nossa senhora Beleza É nóis É um Garen filho É um Garen Bom Vamos ver o que vai ter aqui pra nós Olha aí Eu vou pegar o Zed Bom Queen chegou na torre Ela não vai levar nada porque eu tô aqui Ah eu preciso tentar matar ela Meu Deus o cara caiu Vem Estamos quase fechando o quebra cascos Falta milão Beleza Queen tá lá no mid Quem tá no mid E tem aqui ó Um buff do Red Desliga só Tem um buff do Red aqui pra nós Vamos pegar pra nós Ele sim tá lá embaixo Eu pego o buff do Red E aí é nóis Não tenho a determinação Eu não precisarei Agora vocês tem que fazer isso aí Beleza Vou com o time Bora, 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 bora Beleza É nóis T2 E agora T1 T3 Quer dizer, né Nossa, vai batendo a T4 O Arauto vai batendo a T4 É isso, guys É isso Bora encher o saco aqui, velho Bom Agora eu vou dar B Comprar o quebra cascos E é nóis Quebra cascos Coraça do presunto Não dá Não dá Eu estou pronto Eu vou lá Se cunha vem aqui Agora eu vou reabentar ela Tá de letalidade, tá de static Né Dá ali É nóis Receba, Queen Pega a range de top agora Arrumbado Os Todos avantes Mendo É o primeiro de Você foi feito para me amarrar Beleza Eu quero levar essa T2 aqui, mano Quero ver quem é a Caitlyn que vai me impedir de levar essa T2 Bora lá Porradão, porradão, porradão na torre Nós não gostamos de torres Nossa, eu botei ponto no W, velho Como assim? Neutralizar era maluco ali, velho Dá-lhe, Ace GG Tira-me a mais jogando desse jeito é igual um porco Joga-me bem, velho, fala sério, velho Joga-me bem Daninho da partida aqui para vocês 9k, peguei duas kills Meu Deus, que horrível Joga-me bem 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 Joga-me bem